Bom dia, muito bom dia! Passando aqui agora pra agradecer a toda a galera do meu Macapá no estado do Alapá pela grande receptividade, pelo carinho, parabenizar o grande Everaldo Mota o meu parceiro, meu irmão, meu amigo Dave Day que fez como se tudo isso acontecesse, a dona Aline obrigado a todos os envolvidos tô passando aqui pra agradecer pelo carinho e agora dizer que estamos na prova pra ir pra casa e esse final de semana tem de novo aqui o Jardim do Rastro Inglês, nossa amiga Naldinha, tô presente tô com presença confirmada, tô chegando pra botar pra gerar e disputar uma motinha na final, viu? essa semana nós vamos na cavalaria aqui de casa bom dia bom dia mal elemento eu acho que tem que negociar aí esse negócio da comissão, né? é, já disse eu tô sentindo, você vai ganhar essa mota lá nesse é, eu disse, eu não sei, o que você tá fazendo com a questão de 400 reais? não peguei 300 não, você fez uma ação de 100 reais